Hiro, olha, alguém perguntou. Ah, agora tu responde, Hiro. Tu provou sushi no Brasil? Ah, nunca. Por que tu não provou sushi no Brasil? Porque eu... Porque eu sushi não, mas... Quando tenho que comer sushi? Quer comer sushi bom? O Hiro, eu falei, Hiro, vamos comer sushi no Brasil, vamos comer sushi no Brasil, vamos comer sushi no Brasil. E qual foi a tua resposta, Hiro? Não. Né? Sim. Por que? O que é estranho no sushi do Brasil? Como? Por exemplo, sushi burger. Que come sushi? Só sushi, não burger. E hot sushi... Sushi com... Queijo? Aham, cream cheese. Uhum. Sim. Como é o sushi no Japão, Hiro? Que tipo de sushi tu gosta? Ah, eu gosto... Sardinha. Hum? Sardinha. Sardinha? Hum. Salmão... Tuna... Atum. Atum, né? Com queijo? Não queijo. E fala, Hiro, sobre os tipos de sushi que eu falei que eu ia te perguntar, né? Como é o sushi verdadeiro? Como é o outro sushi? Quando tu come sushi verdadeiro? Como é? Ah... Só uma vez comi sushi verdadeiro. Sushi verdadeiro é como um tipo de tradicional, né? E senta... E senta... Na... Como você diz? French... De... Sushi man. Uhum. Do chefe, né? Do chefe de sushi. E normalmente não tem menu. Só... Like... Só... Hum... Regular... Better... Best. Ah, regular, melhor e o melhor. São três níveis. São três níveis. Sim. Aham. E quanto custa, mais ou menos? Depende do dia. Uhum. São... Like... Não tem preço... Pre... Preço? Preço? Não tem preço, né? Sim. Tem que... Sim, tem que ter dinheiro, né? Como? Tem que ter... Mais dinheiro. Para ir... Sushi normal... Sushi... Verdadeiro. E quanto... E quanto... Em que tipo de... De ocasião tu come esse sushi verdadeiro? Que? É... Em que tipo de ocasião? Aniversário, casamento, formatura... Ah, sim, sim. Formatura... Aniversário também? Ou... Para business... Negócio? Com cliente? Uhum. Uhum. E o sushi... Tipo o obei? O obei é um restaurante que tem lá no Japão que vende sushi na esteira, né? Tipo um trenzinho. Esse tipo de sushi é o que, Hiro? Ah... Kaiten sushi. Uhum. Kaiten sushi... Kaiten significa... Like... Circulate. Uhum. E como é? Tu acha bom? As pessoas gostam? Como é? É bom, né? É gosto. Gosta? Sim. Esse a pessoa pode ir mais vezes porque é baratinho, né? Tipo duas peças de sushi é em torno de um dólar. Sim. Né? Mas eu não gosto quando o peixe tem gosto de congelado, né? Que é peixe congelado nesse sushi de esteira e às vezes eles fazem muito rápido e aí tu come o peixe e tá congelado, né? Mas você não come o peixe em UOB. Porque eu não gosto. Não sei. Mais uma vez. Siri. Siri. Porque eu não gosto de... Eu gosto de comer sashimi. Aonde, Hiro? Ah, Ichimura. 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 Que é um restaurante que tem, tipo, familiar, assim, tradicional, né? Bem pequenininho. Sim. E é bem bom. Lá no UOB eu não gosto de comer peixe que tem gosto de peixe congelado. Né? Vamos ver. O que mais, Hiro, deixa eu falar. Qual é o sushi favorito de bebê? Meu sushi favorito? Uhum. Ah, Tatsuô. Salmão. Hot sushi. UOB não tem hot sushi. Deveria ter. Tu acha que as pessoas do Japão iriam gostar de hot sushi? Hot sushi. Tu acha? Hum, sim. É? Eu acho que é bom. Sushirito. Sushirito, né? Ó, Hiro, alguém perguntou pra ti. Tu gosta de comer manga, Hiro? Manga? Manga. Ah, no. Hiro não gosta de manga. E papaya. Manga e papaya. E papaya. Misma coisa. Ei, Hiro, pergunta pras pessoas aqui na live então, pra elas responderem sim ou não. Pergunta pras pessoas na live. O que que tu fala, Hiro? Ah. Manga e mamão, o Hiro falou que tem a mesma, o mesmo gosto, que é a mesma coisa. Manga e mamão. Manga e mamão. Aí, responde aí, gente. Manga e mamão, tem o mesmo gosto? E o Hiro não gosta de nenhum, né, Hiro? Sim. Sim. Aham. Sim, gente. O Hiro não gosta de mamão nem de... Ninguém disse. Todo mundo falou que não. Nada a ver. E é caro, gente. Uma manga, uma manga, custa em torno de 5 dólares, mais ou menos. Uns 498 ienes, 500 ienes. E o mamão também. O mamão custa em torno de 500 ienes também. Então, 5 dólares. Converte aí para reais, que é bem caro. Eu acho bem caro. Né? E... Barato, 25 reais, uma manga. Eu não sei quanto custa uma manga aqui no Brasil, mas não é isso.